Música Começa amanhã a terceira edição do evento Conexões Globais no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana aqui em Porto Alegre. Quem fala sobre isso agora é o secretário adjunto da cultura Jefferson Assunção. Bom dia secretário. Bom dia. Bom, mais uma vez nós temos então esse encontro importantíssimo que é o Conexões Globais que tem por objetivo a gente aprofundar o diálogo, a discussão sobre a política, que os novos movimentos, os novos sujeitos da política que hoje em dia, enfim, utilizam a internet e que a partir da cultura digital tem sido importantes elementos aí de discussão, de transformação social em todas as áreas e que a gente então a partir dessa plataforma, desses encontros, a gente tem feito então discussões sobre diversos temas entre a sociedade, o governo, ouvindo, dialogando, debatendo com os movimentos nossos aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e também de diversas partes do mundo. Então o grande objetivo é esse, ver como é que essa complexidade do mundo contemporâneo, ela pode ser debatida com os diversos pontos de vista que nós então conectamos aí na nossa Conexão Globais. Quem são os palestrantes de destaque e quais os temas que devem tomar conta desse encontro? Bom, por exemplo, nós temos aí uma discussão bem importante sobre cultura de rede digital e colaborativa com o Michel Bowens, que é o fundador da Peer2Peer Foundation, que é da Tailândia, vai estar discutindo conosco aqui, mas nós temos Giuseppe Cocco, italiano, nós temos Teivo Tailman, que é da Finlândia, que também vai estar discutindo com a gente esses assuntos e diversas outras mesas, são seis mesas que debatem os movimentos em rede, que debatem cultura digital colaborativa, que debatem alternativas, limites e possibilidades da ação em rede. Também as manifestações, que, enfim, importantes manifestações tivemos em junho aqui no Brasil, a discussão com o 15M, por exemplo, Javier Toré, do 15M da Espanha, e de diversas outras manifestações que aconteceram no norte da África, tudo isso vai estar, então, conectado e em discussão aqui na nossa Casa de Cultura Mário Quintana a partir de amanhã. Agora, secretário, essas são temáticas atuais que, na verdade, instigam as pessoas e a sociedade como um todo tem interesse em participar. O que eu lhe pergunto é o seguinte, a entrada é franca para quem realmente quiser, pelo menos, assistir, ouvir os palestrantes ou até, em algum momento, fazer algum tipo de questionamento? Sim, a entrada é franca no Teatro Bruno Kiefer, mas também, o importante é termos um grande teatro, que é a própria internet. Nas últimas edições, nós tivemos 10 mil participantes no Conexões Globais e 100 mil pessoas pela internet. Então, pelo www.conexõesglobais.com.br, se pode assistir a todas as conexões e também assistir os próprios shows que vão acontecer durante o período do Conexões Globais, mandar suas opiniões, interagir, mandar perguntas. Ou seja, a nossa ideia é essa, proporcionar um espaço na Casa de Cultura Mário Quintana, real, mas também virtual, digital, para que tenhamos o maior número possível de pessoas participando desses importantes momentos para aprofundar as discussões e para ampliar a esfera crítica. Nós achamos que o diálogo é fundamental para a gente entender o que está acontecendo no nosso tempo. Claro, com certeza, ainda mais esse momento aí de mudanças, não só no país, mas também no mundo inteiro. O que eu gostaria também de saber é o seguinte, que horas começa o evento e, na verdade, qual é a expectativa de público, quantas pessoas devem participar do Conexões Globais? Bom, o evento começa amanhã às 14 horas, com uma mesa sobre cultura de rede digital e colaborativa. Nós temos no Teatro Bruno Kiefer um espaço para 260 pessoas, mas tem toda a Casa de Cultura Mário Quintana que estará tomada por oficinas, desconferências, também por outros espaços onde vão estar sendo transmitidas as próprias conferências, os diálogos globais e, como falei, também pela internet, que é esse público importante que faz com que o Conexões Globais tenha essa característica maior de não ser apenas um espaço local, mas de discussão global sobre sistemas. Ok, secretário Jefferson Assunção, secretário adjunto da cultura, muito obrigado pela sua participação aqui no espaço público.